Boa noite, hoje vou mostrar como tirar foto e parecer bem nas longas. Acho que lojista que querem divulgar suas fotos no Instagram ou outros meios de divulgação vai gostar do resultado. Se você estiver sozinho, usa esse tipo de suporte de celular com controle e que tem mais ou menos 50 centímetros de altura e deixa seu celular em posição vertical e posiciona centro da tela mais ou menos onde vai sua cabeça e seu pé tem que estar bem no limite da sua tela. Se inscreva no canal. Depois de tirar toda a foto, agora tem que editar foto. Você abre galeria de foto, escolhe uma foto e faça corte bem em cima da sua cabeça e o pé. Assim vai deixar você mais magro e suas pernas bem compridas como modelo. Experimente. Coloca um filtro para a foto ficar mais estiloso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje é só isso vou tentar fazer mais vídeos mais legais espero que isso tenha ajudado você até próximo vídeo obrigado por assistir e dar um like e inscreva-se no canal obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí